Olha que legal esse patins da Hello Kitty, ele funciona mesmo sem a roupa completa. Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar como conseguir esses dois itens de graça. Oi pessoal, eu sou o Poreosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD que atualizou novamente. Nós estamos na Páscoa, mas com a invasão Hello Kitty, com a fábrica de chocolate da Hello Kitty. E eu já vim conferir como que tá essa casa. Olha quem tá aqui na frente, gente, a Hello Kitty, que fofa! O que será que ela tem pra me dizer? Oiê, que bom ver você por aqui. Essa é a minha casa. O que achou dela? Ui, eu vou já olhar a sua casa, Hello Kitty. Pode entrar, lá dentro tem uma fábrica de chocolate. Ah, então é verdade. Uma nova casa com uma nova fábrica. Olha, tem uns outfits aqui pra trabalhar. Que legal! Ah, olha só os recheios. Ah, uau, dá pra fazer os pedidos aqui. Mas peraí, ah, um minigame. Ah, é isso mesmo, um minigame. Será que eu jogo agora? Ah, eu vou jogar. Eu vou jogar, deixa eu ver. Será que esse minigame tá disponível em toda casa? Ah, peraí, eu tenho que fazer o que tá pedindo aqui. Eu acho que esse aqui deve ser um chocolate, esse aqui deve ser um granulado e eu vou fazer um bombom. Onde é que tá? Peraí, eu acho que é... Ah, deve ser aqui. É, aqui. Ah, olha, legal! Vamos lá. Quantos pedidos será que eu tenho que entregar? Vamos, já entreguei o primeiro. Cadê o segundo? Ah, vai aparecer aqui em cima. Ah, não precisa... Ah, não precisou conversar com ela, não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver como é que é. Pega a manteiga, o granulado e eu vou bater de novo na batedeira. Vamos ver o que que vai dar agora. Vai dar esse chocolate aqui, um brigadeiro. Será que é só dois? Deixa eu ver quantos pedidos será que eu tenho que entregar. Dois agora. Cadê outro? Esse aqui. O que será que é isso? Morango que não é, mas o que será que é? Comenta aí se você sabe qual o nome desse ingrediente. Até agora a gente só usou a batedeira. Eu quero usar as outras coisas pra fazer esses doces. Vamos lá. Já entreguei três. Nossa, foi rápido até, mas tá acabando. Quanto será que eu vou ter que entregar? Sério mesmo, peraí. Agora eu vou pegar esse aqui, mais o leite. E vou aqui, ó. Ah! Ah, esse aqui tem que fazer a forminha. Olha, legal. Ah, não acredito que eu errei. Nossa, que noob. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz mais um. Será que esse aqui é o último que eu tenho que fazer? Não? Ah, eu tenho que fazer mais um. Ai, acho que não vai dar tempo. Vamos lá. Ai, agora eu vou usar o fogão. Vamos, 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 vamos. Ai, 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 ai. Fazer um milkshake. Peraí, peraí. Como que faz esse? Ah, tem que acertar nesse verde. Pronto. Ufa. Consegui. Ai, será que vai dar tempo? Sete segundos. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Será que era isso? Pera, pera. Ai, tem mais um. Ai, não acredito. Acabou o tempo. Será que eu vou conseguir as três estrelas? Consegui. Ah, acho que é porque a gente pode ficar fazendo várias receitas. Hum, acho que fazendo três já deve ganhar três estrelas. Eu gostei desse minigame. Será que ele fica disponível quando a gente compra a casa também? Eu vou já já olhar na minha casa e ver se ele tá lá também. A planta dele é muito semelhante à casa balada. Hum, achei bem interessante essa casa. Vou já já olhar a minha. Dá uma conferida na loja PKXD porque tem dois itens de graça aqui da Hello Kitty, ó. A camiseta tá de graça e também o pôster. Vocês podem vir aqui, ó. Só clicar em receber que você vai conseguir esses itens de graça. Eu vou já já mostrar pra vocês. A loja PKXD tá cheia de ofertas. Algumas coisas voltaram. Essas aqui são novas, ó. São todas da Hello Kitty, dos 50 anos, da Hello Kitty. Mas também voltaram coisas antigas, ó. Voltou a armadura da Hello Kitty que eu falei pra vocês no vídeo passado. Voltou também itens da Sunryo. Voltou esse pacote de chocolate também. O que que mais? Ah, casa cheirinho, gente. Tá por moedas. Quem não tem essa casa, vale a pena comprar ela porque tá por moedas. Voltou também estilo chefe. Voltou também, acho que pets. Cadê os pets? Cadê os pets? Cadê os pets? Tá aqui. Os pets da Páscoa voltaram. Aliás, tem duas coisinhas que eu ainda não vi na loja PKXD e que eu acho que vão chegar na próxima semana, mas já estão aqui na capa do jogo. A primeira é esse carro aqui da Hello Kitty que eu tô suspeitando que seja um carro voador porque eu tô achando que essa parte de trás dele parece uma hélice e essas rodas dele estão flutuando. Eu não sei, talvez essa roda sirva tanto pra andar no chão como pra voar. Mas é só uma teoria minha. E também, falando em pet, esse pet novo aqui, o coelhinho de chocolate. Eu já tinha imaginado que poderia vir um coelhinho de chocolate um dia, mas eu não sabia que ele ia ser tão fofinho e eu já tô curioso pra ver ele aqui no jogo. Essa é a blusinha que eu mostrei pra vocês. Não esquece de ir lá resgatar porque ela tá muito fofinha. Tem a logo da Panini aqui atrás da Sunryu. Eu achei ela fofíssima. Mas eu sei que vocês querem ver o outfit novo. Então eu vou vestir ele aqui. Esse outfit novo tem um patins que você pode usar ele em qualquer roupa e ele vai continuar com o efeito do patins. Tá bem legal mesmo. Eu já usei ele aqui. Deixa eu tirar meus acessórios pra vocês verem direitinho porque ele tem até uma maquiagenzinha bem lindo esse outfit. Ah, deixa eu colocar o companhão da Hello Kitty. E olha só, como eu suspeitava, na minha casa também fica disponível o minigame. Então quando você compra a casa, além de você comprar uma casa, uma fábrica de chocolate, você também compra um minigame. Eu achei incrível. Ainda não decorei a minha casa, mas... Aqui na parte de cima eu já coloquei os itens novos. Coloquei o meu pôster. Coloquei aqui o meu tapete de Hello Kitty. Coloquei também a minha penteadeira e minha cadeirinha e minha ring light. Gente, essa ring light ela acende. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa ring light da Hello Kitty acende. Olha que fofa. Acho que a Luluca também tem uma ring light, né? Que também acende. Agora a Hello Kitty também tem. Ficou muito fofo. E também tem essa cama da Hello Kitty que tá muito estilosa e muito bonita também. Eu adorei as cores desses móveis. E aí, vocês gostaram dessas novidades? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. Eu vou deixar a palavra secreta de hoje que é... patins. Então, comenta patins pra eu deixar um coração no seu comentário. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! Vou patinar aqui com meu patins. Olha que chique, gente. Pena que ele é bem lentinho, né? Mas até que é divertido. Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral E deixa, e deixa o like 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 E olha lá Tchau, tchau.